Pessoal, mão na posição do catar e saída da montada, tá? Primeiro item, Ninten A, ok? Domino a manga dele cruzado, ó. E vou dominar atrás do cotovelo de um tríceps cruzado. Solto a mão e vou dominar a pela dele atrás da nuca. A quebra a costura dele puxando pra mim. O pé dominado, ó. Coloca ao lado do pé dele, ok? Agora eu dou uma ponte pra cima. Na hora que ele chegar em cima de mim eu dou a ponte pro lado. Aí voltou. Segunda saída, tá? A gente tem que ver. Saída de quadril. Vou dar uma ponte e virar o corpo pro lado. Empurro a perna dele até a altura mais ou menos do meu joelho. E o pé de cima eu vou pescar a perna dele, ó. Com o dedo da minha perna, tá? Depois a perna de baixo. E agora eu faço a troca do quadril usando esse clima aqui pro dentro. Com a perna de cima, liberando a perna de dentro. Com o pé do joelho fundo. Volto pra dentro do meio. Fecha a porta da guarda. Terceira posição. E aí você olha. Saída do gancho, dando pra maior. Tá? Lindo pra uma montada mais alta. Aí. Vou com as mãos por cima e embaixo da axila aqui dele. Dou uma ponte e eu vendo ele lá pra cima. Agora eu faço com o maior. Encaixando o pé dele e os meus pés na axila dele.